Fulana, me chamo Fulana, tenho 18 anos, sou de Porto Seguro, na Bahia, e tenho um relato pra contar pra vocês. O relato que vou contar é um misto de Edith Day com experiências que já tive. Hoje sou casada há quase 3 anos. Sim, Ana, casei com quase... Você tem 18 anos e vai casar há 3 anos. Sim, Ana, casei com quase 16 anos. Misericórdia. Mas meu relacionamento não foi tão fácil assim. Não foi tão fácil assim, não. Nos conhecemos quando eu tinha 11 anos. Namoramos um ano até que... Meu pai, é isso? Não sei. Meu descobriu e me proibiu de ir na cidade dele durante esse período de... De ir pra cidade dele. Durante esse período de ir lá pra cá, ele conheceu a ex, que aqui vou chamar de Edith. Ela foi criada no centro de Macumba. E a avó dela fazia trabalhos e tal. Ela fez várias amarrações pro meu marido ficar com ela. Até amarrações daquele tipo do bife, sabe? Então, ela fez. Metia chifre nele. Resumindo, eles terminaram. Aí ela disse, se ele não ficasse com ela, também não ficaria com mais ninguém. Logo após o término, passado um tempo, começamos a namorar. E ela ficou sabendo, misteriosamente, que ele sofreu um grave acidente. Que por pouco não precisou amputar a perna. Pegou vários pinos na perna. E passou a beber horrores. Brigávamos bastante, até que nos mudamos pra uma cidadezinha em Minas Gerais. Tudo aquietou, até que um certo, não sei o que... O meu marido começou a sentir uma dor... Um certo dia, acho. O meu marido começou a sentir uma dor terrível no estômago. Ficou uma semana no hospital. Fez vários exames e não deu nada. Pedimos ao pastor da igreja pra orar por ele. E fazer vários cultos de orações. E as dores sumiram. Uma semana depois, aconteceu comigo no mesmo lugar. Do mesmo lado do estômago. Eu fiquei uma semana no hospital e não deu nada nos exames. E no dia 22 de dezembro de 2018, quando tive alta, tive um surto. E tentei suicídio. Meu coração parou. Tiveram que me reanimar através de aparelhos. Fiquei entubada, respirando através de aparelhos. Mas, graças a Deus, consegui sobreviver. Na virada do dia 31 de dezembro, passei na igreja. Tive a oportunidade de louvar um hino lá na frente. E enquanto eu louvava, o pastor me revelou que via uma nuvem negra em cima da minha cabeça. E via um anjo ao meu lado, me protegendo. E eu ter sobrevivido foi um livramento de Deus. Até hoje, a Edith inferniza a minha vida. E ela pode fazer a macumba que for. Eu sei que Deus irá me proteger de todo o mal, como me protegeu naquela sala vermelha de hospital. Bom, acho que esse foi o de Edith. Eu deixo esse outro aqui pra depois, tá? Eu sei que Deus irá me proteger.